salve galera bom dia hoje vamos fazer um unboxing e o review uma review rápida aqui do ps2 aqui o playstation 2 controle wireless comprei isso aqui pelo ebay chegou ontem nem tive tempo de abrir vamos fazer um unboxing hoje e fazer um short review aqui pra vocês verem como funciona 2.4 gigahertz está falando aqui que até 10 metros de distância pode ser controlado até 10 metros a embalagem que é bem parecido com o playstation 2 original embalagem amarelinha analog controller twin vibration compatível com o playstation 1 playstation 2 e playstation original aqui algumas instruções tem o receiver né o que vai no playstation e controle deixa eu ver se fala aqui bateria é duas pilhas palitos e parece que tem um motor de vibração também parece bom bem parecido com o original vamos fazer um unboxing então e ver como que ele performa aqui já tirei fora do blister vamos ver o receptor aqui esse aqui vai no playstation 2 tem a luz aqui o led de power e do receiver aqui não tem botão tem nada bem parecido com o original tem um botão aqui de ligar e desligar onde é nosso botãozinho aqui aqui em cima tem dois leds dois leds indicando aqui indicando aqui o que tá ligado o power e o molde e atrás tem um compartimento de bateria são duas pilhas vou abrir aqui duas pilhas palito aí gostei do sistema aqui é duas pilhas palito comparando os dois o wireless aqui o controle sem fio com o playstation original playstation 2 original são bem parecidos quase idênticos o playstation 2 acho que é um pouco mais pesado do que o esse aqui sem fio mesmo com pilha só pra dizer que acho que esse aqui é um pouquinho mais pesado com as pilhas e bem parecido atrás esse aqui já não tem nada escrito atrás só tem o compartimento de baterias o playstation 2 já tá no modo stand by o receiver já tá aqui conectado no playstation então se eu vou se eu ligo o playstation agora o receptor já vai acender aqui ó e já tá acendendo agora é só ligar o controle aqui ó e já tá no on e vamos ver se vai funcionar então pessoal as baterias que eu tinha colocado aqui no controle não tava legal eu troquei acabei de trocar a bateria vamos tentar de novo então vamos ligar o playstation já está em standby vamos ligar aqui aqui já começou a piscar o receiver aqui já tá power já tá ligando aqui acendendo a luz do de rx vamos ligar o controle aqui no on vamos ver o que acontece aqui a luzinha já acendeu a luzinha que tá ligado já tá acesa agora vamos ver se ele vai conectar vou apertar aqui alguma coisa aqui aqui ó a luz vermelha já acendeu já tá transmitindo então a luz vermelha que ele tá transmitindo e a luz verde aqui no receiver que ele tá recebendo o sinal então aqui ele recebe o sinal e a luz vermelha que ele tá transmitindo beleza beleza funciona legal funciona bem vamos ver quanto tempo dura né vamos ver aqui press start tá funcionando legal vamos ver pelo preço que eu paguei paguei 7 libras não foi caro vamos ver quanto tempo dura então é isso galera obrigado forte abraço tá funcionando legal 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 tá funcionando legal